É isso aí galera, no nosso pode ou não pode de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto. Como conciliar namoro com estudos? Se você tem alguma dúvida ou quer simplesmente fazer uma pergunta, sabe que essa dúvida não é para você, mas vai atingir quem está do teu lado aí sentadinho no sofá e você quer realmente dar aquela explicação para a pessoa, caso você ache que a resposta que a doutora vai dar é para o teu lado aí, vai te ajudar, então mande para as nossas redes sociais que são. No Instagram, Movimento Underline Jovem, Underline Oficial e no Facebook, Movimento Jovem Oficial, não tem segredo, deixa lá a sua dúvida, a dúvida daquele amigo e a gente pode estar tirando sua dúvida hoje e agora. Porque tem isso também né Carol, tem aquela pessoa que fala assim, tem um amigo meu, né, já viu? É ela, não tem amigo, não existe amigo, ela não tem amigos, é ela mesmo. Não tem a nossa, é voluntário. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar, ela é psicóloga e coach, doutora Daniela Martins, pode entrar por gentileza. Olá, tudo bem? Prazer em recebê-la, pode sentar por gentileza. Doutora, já vamos começar, começando como dizem, esse assunto polêmico, primeiro lugar, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho então só, dar aquela pincelada sobre esse assunto, falar um pouquinho sobre isso. Primeira pergunta, acho que mais clássica possível aí, é possível ou não se dedicar 100% a ambas as questões? Olha Gabriel, possível é, tudo é possível ao que quer, porém... Pronto, recebe. Porém a questão é, será que eu consigo ter foco? E se eu tiver, onde eu vou focar minha atenção, concentração e dedicação? Então, que é possível? Claro que é. Mas será que eu consigo? Será que eu sou disciplinada? O que que eu quero? Qual o meu propósito? Que idade eu tenho? O que eu quero para o meu futuro? Tem coisas que vão exigir muito mais tempo. E aí o relacionamento, neste momento da vida, será que ele é legal? Será que ele faz parte de uma construção? Então assim, que é possível, repito, é, a questão é, qual o propósito? Muito bem, vocês estão pegando o esquema, né? Queria fazer mais uma pergunta, doutora. É, a gente fala sobre namoro, noivado, casamento, enfim, é uma parte, um lado emocional da nossa vida. Os estudos, a gente poderia dizer que é uma parte mais razão, né? Preciso estudar, porque preciso ser alguém na vida, preciso ser gente, porque não é dinheiro, preciso sobreviver, sabe, sei lá, até quando. Quando que há esse choque, né, entre a emoção e a razão? Quando eu tenho que dar atenção às minhas emoções, porque é quase que inevitável, a gente conseguir travar as emoções, mas ter essa consciência de que o que eu preciso fazer, eu preciso. Quando ela entra em choque, qual que é a melhor atitude a se fazer? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Principalmente se já chegou, falando em marcha de carro, se já chegou na quinta, volta para o ponto morto. Volta para o ponto morto, avalia, olha o cenário, e a pergunta é, o que eu estou deixando de fazer? Porque, assim, racional e emocional sempre andam juntos. E, principalmente na fase da adolescência, juventude, nós vivemos tudo com muita intensidade. E saber dividir é o grande desafio. Muito bem, isso aí. Exatamente. E logo no início, né, você trouxe uma pergunta, assim, para a gente se questionar, que é, quantos anos você tem, né? Quantos anos você tem? Para começar a pensar nessa questão do estudo, se o namoro interfere, eu gostaria que a senhora explicasse justamente sobre isso. Na fase da adolescência, enquanto o jovem ainda está ali no ensino médio, né? Como lidar com essa questão do namoro e na questão quando a pessoa já está na faculdade, já está ali, né, cursando uma universidade, se o namoro também interferiria da mesma maneira? Tá, legal. Quando eu trabalho com pais, Carol, eles geralmente jogam essa pergunta para mim. Com que idade é legal meu filho ou minha filha começar a namorar? Gente, é o seguinte, não posso te dar essa resposta. A questão aí é a gente avaliar o contexto. Por quê? Na fase do desenvolvimento, nós sempre vamos ter as nossas emoções a flor da pele. Só que também tem uma grande questão. Quando eu antecipo demais um relacionamento, se eu começo ali com 12, 13 anos, tem uma coisa que é inerente a todo relacionamento. Todo relacionamento tem conflitos. E conflitos deixam marcas positivas e negativas. A pergunta que eu deixo é, poxa vida, será que a fase da adolescência, que é a fase de produção intelectual, que é a fase que você está literalmente mergulhado para projetar o seu futuro, será mesmo que é o momento de você trazer para a sua vida algo que já vai acontecer lá na frente? E muitas vezes as marcas negativas que vão ficar, porque não adianta, é emocional, você vai sentir, você vai chorar, vai sentir ciúmes. Meu Deus, cadê? Onde ele está? Onde ela está? Olha só o que você está começando a trazer para uma idade que era para você estar focada em outra coisa. Então assim, 12, 13, 14, 15, o que eu diria para você é, esse é o momento top de produção, de produtividade. O relacionamento, ele é muito bacana, porém, se você conseguir deixar ele um pouquinho mais para frente, pode ter certeza que a sua maturidade emocional vai te dar muito mais condição de desenvolver um relacionamento muito mais feliz. Muito bom, então... Desculpa te cortar, Carol, ela falou que nessa questão não pode ajudar em relação aos pais. Eu posso, porque assim, a minha filha, estou deixando já para arquivar, tá? Ela vai começar a namorar aos 30. Agora a pergunta, quantos anos tem a filha dele agora? Nenhum, tem 10 meses. Por isso que eu falei que fica como arquivo, um dia ela vai assistir o papai, né? Boa, boa. Beijo, Clarinha. E é justamente isso, doutora, essa questão da gente aprender que tem tempo para tudo, né, na nossa vida. Nós temos fases e processos, só que é muito difícil convencer o adolescente disso, né? Os pais, eu acho que normalmente sofrem para poder colocar na cabeça, Nossa, filha, foca aqui nisso. Então, que conselho você daria para os pais, no caso, de como convencer esse filho, de como saber lidar com essa situação e resolver isso? Posso misturar os dois? Ah, vamos lá. Os pais e a galera? Ah, pronto. Porque assim, o que eu também ouço? Ah, mas a minha mãe casou com 15 anos. Ah, mas a minha mãe começou a namorar com 13 anos e casou com 16, 17. Legal. A pergunta que eu te deixo é, você vive no tempo da sua mãe? Tinha ProUni na época da sua mãe? Tinha Sisu na época da sua mãe? A sua mãe, ela fez uma faculdade? Será que ela teve essa chance e oportunidade? Então, muitas vezes, o que nós fazemos, né? Procuramos justificativas para apoiar o que queremos. Porém, nessa, deixamos de olhar o contexto. Galera, de verdade, de verdade, a fase da adolescência, início da juventude, o amor, ele vai estar sempre. Os crushes da vida. Uma menininha de 10 anos chegou para mim, tia, tem um crush. Eu, uau, 10 anos, tem um crush. Legal. Ai, minha filha, se ela fala isso. Por quê? Porque amamos, amamos, ok. Mas o que eu friso aqui para os pais e para a galera é, qual o propósito de você antecipar uma fase da sua vida que você vai ter tanto tempo para viver? Pensa que se você casar com alguém, você vai ter 50 anos de casado. Então, será que não vale a pena, agora, na adolescência, você dar o gás e projetar o seu futuro? Então, papai, quando você estiver conversando com o teu filho e com a tua filha, mostra ele o que ele não consegue enxergar. E detalhe, tem uma coisa que dinheiro não compra, experiência. Então, quando a gente aprende com a história do outro, nós temos a chance de errar menos e acertar mais. Então, paizão, mãezona, olha dentro do olho do teu filho e da tua filha e procura enxergar junto com ele o que ele não está conseguindo. E, galerinha, eu sei que o coração, ele fala muito alto, só que se vocês puderem, dê ouvido a pai e mãe, tá? Vocês vão amar, vai querer fugir de noite para dar uma curtida, tal. Só que, lembra de uma coisa, todos os atos que você faz hoje têm consequência amanhã. E esse amanhã pode ser daqui a um minuto, como daqui a dez anos. Mas a questão é, o que você pode produzir muito hoje? Investe em você. Muito bem, é isso aí. É brincadeira, dez anos falando de crush. Quem que era o crush dela, o Pita? Oladinho. Enfim, doutora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, vamos dizer que essa jovem, ou esse jovem, enfim, começou um namoro, está na escola, aquela coisa toda. De repente, dá um clique e já sei o que eu quero ser ao sair da escola, quero me formar em tal área. Porém, choca com a ideia do parceiro da parceira ali, que não curtiu muito, não era bem isso que eu esperava, não é isso que eu acho, a gente ia fazer tal coisa, você é boa nisso, aquilo outro. E a pessoa, ela quer seguir tal carreira. Como que ela consegue? Ela ama. Ela está apaixonada, ela não quer deixar aquela pessoa, ela quer no futuro casar com essa pessoa. Só que também ela pensa no âmbito profissional, da satisfação profissional, da realização profissional, daquilo que ela realmente quer. Como que ela resolve esse problema? Gabriel, é o seguinte, a primeira coisa que essa pessoa precisa voltar para ela mesmo é procurar refletir o seguinte, tudo na vida tem ganhos e perdas. Para começar, talento é uma coisa, a vocação é outra. Às vezes, nós podemos fazer bem muitas coisas, só que a vocação está ligada com o nosso chamado, aquilo que nós nascemos para fazer. Eu sou psicóloga, hoje eu amo o que eu faço, mas também tenho talento em outras coisas. E voltando na tua pergunta, poxa, eu quero fazer isso, e o parceiro ou a parceira, não, mas isso não tem nada a ver com você e tal. Primeiro, lembra, satisfação e felicidade é igual salvação, é individual. Então você precisa se encontrar, você precisa achar o que te faz feliz. Se encontrou, é isso que você quer? Seu perfil, tua personalidade, bate ali com aquilo que você escolheu? Vai para o bate-papo. Olha, quero estar com você, eu te amo, porém, contudo, todavia, se o conflito persistir, o que eu deixo é a vida de quem? E qual que é a consequência de você abrir mão daquilo que você encontrou a sua vocação e daquilo que você tem condições de fazer? O amanhã, você falar, então eu vou namorar hoje, amanhã um dia eu faço, porque amanhã um dia ele ou ela muda de ideia. Querido, cada um é o que é. Às vezes, o que não mudou hoje pode não mudar amanhã. Pode mudar? Pode. Mas e se não mudar? Lembra que quem deixou de viver a realização foi você. Então, se o conflito continua persistindo num momento como esse, para tudo, vai para a autoanálise, peraí, você ainda não é casado com a pessoa, então você está no momento de conhecer o outro e se conhecer. E a partir do momento que o outro impede aquilo que é um sucesso, aquilo que é um degrau, aquilo que é uma felicidade, a pergunta que eu te faço é será que é esse companheiro? Será que é essa companheira? Isso se dá também a... Acho que não existe com tanta força, imagino que não. Mas o rapaz que não quer que ela trabalhe, não, eu trabalho, você vai cuidar de casa, você vai... A doutora respirou fundo agora. Deixa que eu trabalho, eu vou sustentar a casa, quero você cuidando da casa, os filhos lavando roupa, passando. Também existe isso, e a pessoa ela quer, não, eu queria ser um professor, eu queria ser, sei lá, um engenheiro, sei lá o quê, e eu gostaria de exercer. Não, quem vai levar dinheiro para casa sou eu. É cair um pouco de desuso isso, que a mulher hoje ela está realmente mais independente, numa dessa realmente, então tchau, meu amigo. Só que tem gente ainda que se trava em relação a isso. Serve o mesmo conselho? Olha, ninguém tem que ser refém de ninguém, nem do amor. Quando eu vivo sob um julgamento como esse, será que isso é amor? A gente tem que tomar muito cuidado quando o amor ele vira um amor patológico, um amor possessivo, um amor que aprisiona. Ei, não, isso não é amor. O amor saudável é aquele que eu quero te ver crescer. O amor saudável é aquele em que eu sou feliz e você também é feliz. Gabriel, existe sim. Existe sim, por quê? Por conta das culturas familiares. Uma cultura onde o bisavô foi assim, aí o avô foi assim, o pai foi assim, está ensinando isso para o seu filho. Porém, ok, ok, se a mulher se identificar com isso, não, ótimo. Eu nasci para estar em casa, eu sonho em ficar em casa com os meus filhos, ok. Porém, se não é essa a sua realidade, a cultura daquele moço também tem que ser respeitada, porque isso é ele. Ele aprendeu desse jeito. Agora, não está dando certo, está chocando, aí sim, vale a mesma pergunta. Espera aí, será que é ele ou ela? Porque a partir do momento que eu me anulo para viver um amor com você, essa conta vai chegar mais tarde. Se alguém quiser depois cuspir sangue, ele é o meu e ele atrás ali, porque é só pancada no ruim aqui. Olha lá, Carol. Nossa, é realmente muito sério, né, essa questão de você acabar se anulando por causa do outro. Estava pensando aqui numa situação reversa. Quando uma pessoa, vamos supor, na faculdade, já normalmente a idade ok, a pessoa está na faculdade, já namora alguém, só que ela namora há muito, já está namorando há muito tempo com essa pessoa e ela está se dedicando demais aos estudos. Vamos dizer, estou na mão contigo, mas eu acabei te esquecendo porque eu estou super focada, super focada. E a outra pessoa acaba sofrendo, tipo, poxa, me largou, me esqueceu. E quando acontece esse oposto, esse contrário, assim, eu acabo me focando demais aqui na faculdade, esqueço totalmente que, sei lá, de estar com o noivado marcado e aí vou seguir a vida. Como resolver essa situação? Ótimo. Primeira coisa, será que eu consigo suportar isso? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, consigo suportar isso? Não estou conseguindo? Também precisa olhar para mim. Será que eu sou a escolha dessa pessoa? Porque a outra pessoa também não está fazendo por mal. Ela está focada. E muitas vezes, quem aqui já viveu TCC na vida? Então, né? Vocês sabem do que ela está falando, né? Você está no momento de TCC, dependendo do curso que você está fazendo, vai exigir muitas horas de dedicação. E aí também fica uma questão. Quando o outro não consegue suportar esse tempo, eu também deixo uma coisa para essa pessoa se analisar. Espera aí. Eu não estou conseguindo dar esse tempo para o outro, ou para a outra, porque eu tenho a necessidade de estar em primeiro lugar? Será que eu não consigo estar do lado? Ajudando? Exatamente. Será que existe alguma forma de eu participar? E se não, se realmente houver mesmo, tipo, não, não estou nem aí para você, agora os meus estudos e acabou, o que eu deixo para você é, então, será que é o momento desse relacionamento continuar? Porque, às vezes, os dois vão se machucar, os dois vão se ferir e vão ficar marcas negativas. Então, às vezes, uma boa conversa e, tipo, olha, então, a gente se encontra mais tarde, né? Ou lá na frente, vamos terminar essa etapa e num segundo momento da vida a gente se encontra? Talvez pode ser mais saudável do que você permanecer naquele sofrimento. Exatamente. Então, conciliar, fazer as coisas juntos é bem melhor, galera. E a Renata, Renata Viana, deixou um comentário lá no Facebook a respeito aqui do nosso bate-papo. Ela disse assim, sim, é possível conciliar namoro e estudos desde que haja disciplina e respeito com os horários. O que a senhora acha disso, doutora? Um horário para namorar, uma tabela de horário para estudos? Realmente isso funciona? O que ela trouxe? Se realmente, se realmente, se conseguir viver o que ela trouxe, esse é o sucesso. Esse é o sucesso. Foco, disciplina e propósito. Qual que é o seu propósito? Quando você está em um relacionamento e estudando. Qual que é o seu propósito? Beleza, encontrou o propósito. Vou continuar com os dois. Legal. Tem foco para isso? Tem foco e disciplina para determinar tanto tempo para o namoro, tanto tempo para o estudo? Por isso que eu comecei dizendo, tudo é possível. A questão é, eu consigo? Vamos tentar. Muito bem. É isso aí. O negócio é tentar, não parar de tentar nunca. Doutora, gostaria de fazer uma outra pergunta para a senhora. Aquela pessoa, por exemplo, o jovem que, ele diz, vou estudar, terminar os meus estudos escolares mesmo, terminando vou fazer uma faculdade, terminando vou fazer uma pós-graduação. E depois a gente vê. Essa pessoa, que ela tem esse sonho realmente de se formar, e às vezes até, como a senhora citou, como cultura familiar, tem muitos pais que só vai casar depois de terminar os estudos. E a pessoa, ela quer realmente se formar e tudo mais. Não na questão do desespero, a pessoa que está ali sobra, ela quer realmente estudar, só que ela também não quer deixar essa área de lado. Aí eu volto lá, a primeira pergunta, mas depois de todas as informações que a senhora já passou para a gente. Como é que ela consegue agora, com sobriedade, conciliar um namoro que ela acha necessário para não deixar o tempo passar demais, sendo que ela quer ainda se formar, quer fazer mestrado, doutorado, sei lá depois o que. Só que ela quer dar uma atenção a isso também. E o outro lado, que de repente está ali, está fletando e tal, e tudo bem, eu espero, mas, até quando isso? Ela quer se dedicar aos estudos, mas não quer deixar a área emocional de lado. Qual que é a dica que a senhora dá para conseguir? Primeiro lugar, se é a linha dentro de casa, para não criar o conflito com os pais. Certo. Principalmente se tem nessa intervenção dos pais e tal. É cultural, né? Isso. Segundo lugar, é o que a colega acabou de mandar lá no Facebook. É possível? É possível. Estabeleça focos. E é muito legal quando, aí sim, quando o casal, ele consegue viver juntos essa disciplina. porque senão, Gabriel, a discorda e o conflito vão andar juntos o tempo inteiro. E é isso, quando eu recebo em consultório muitos jovens, muitos adolescentes com essa questão de relacionamento, é muito triste ver as marcas que ficam. Sabe? Porque são coisas tão profundas mesmo que vai tirar a pessoa dos dois. Do relacionamento e a frustração o impede de produzir nos estudos. Então, assim, tá, já fez a facul, tá planejando seguir e quer abrir para o relacionamento. Se permita. Se permita e acredite que você consegue conciliar e focar. Se conseguir fazer isso, eu acredito sim que dá para ter sucesso. E numa idade dessa, a maturidade emocional também já é outra, né? Muito bem, ótimo. Até em relação a isso, eu vou jogar a idade um pouquinho mais para frente ali. Como a senhora disse, a gente sempre pega o colo e planta mais lá para frente. Vamos colocar aqui dois, um casal casado. Já era. Já deu, já casaram, e estão permanecendo juntos. E, de repente, o sonho de um ou de outro de fazer uma faculdade que deixou para trás por qualquer razão, seja pelo namoro, casamento ou não, volta à tona e essa pessoa quer estudar já depois de anos de casada, já planejando filhos, tudo mais. Ela quer fazer uma faculdade. A gente sabe que isso gera alguns tipos de conflitos por conta da pessoa sair, dos horários, né? Muito provavelmente vai sair à noite para fazer isso. A faculdade também não é um ambiente fácil, muita gente que fica em cima, entre outros motivos que a gente poderia abordar aqui. Como é que esse casal consegue conversar e fazer com que um dos dois consiga realizar esse sonho de estudar, que é sério o sonho dessa pessoa, sem interferir no casamento? Que aí já não dá para falar, bom, então vamos parar. Não dá para dar aquele tempo. Se eles já estão firmados já no matrimônio, como é que eles conseguem conciliar essas duas coisas? Primeira coisa, esse projeto tem que ser dos dois. Apesar de ser um quem vai estudar, o projeto tem que ser dos dois. Porque parceria, companheirismo, porque vai acontecer, não tem jeito só para os seres humanos. Os ciúmes, né? O ser humano está lá na sala de aula e aí ele chega em casa, você vai dar uma olhadinha no celular, como que não quer nada, né? Vai dar uma olhadinha no celular, vê a foto da turma, né? Um monte de meninas lindas. E aí você fala, ok, onde eu amarrei, né? O meu amor. Então, assim, precisa ser um projeto dos dois, porque essas coisas vão acontecer e fortalecer sempre a confiança, né? Os dois. Ele, a todo momento, se for ele que estiver estudando, a todo momento, priorizar o relacionamento dele, né? No sentido de estar presente, estar ali, mostrar para ela que ela continua em evidência na vida dele, porque isso vai fortalecer o ego da mulher para que ela consiga suportar essa fase que ele vai ter que viver. E deixa de ficar desenvolvendo pensamentos persecutórios. Ai, será que ele está olhando para aquela menina? Ai, será que não sei o que? Será que não sei o que? se eu consigo colocar no outro a confiança, eu vou conseguir nutrir nele e nela, um fazendo isso no outro, né? Vão conseguir nutrir autoconfiança, aí, alto, vem para mim. Eu vou ter autoconfiança de te deixar fazer a sua faculdade, eu vou ficar feliz com a tua ascensão e eu estarei do seu lado no seu projeto. Muito bem, isso aí. Muito bom. E falando justamente dessa questão de parceria, eu quero voltar na primeira situação que ele trouxe a respeito da pessoa que já está ali pensando na pós-graduação, no mestrado, né? E está ali focada nos estudos e também está ficando já preocupada com essa parte sentimental da vida. Doutora, há um boato por aí, não sei se é boato ou se é real, essa é a minha pergunta, se é um mito ou não, de que é preferível que procure uma pessoa que esteja também no mesmo estágio da sua vida, com os mesmos propósitos que você. se você está procurando fazer um mestrado e você tem uma rotina X, procure uma pessoa que tenha uma rotina X como você. Isso é verdade ou não? Isso funciona ou não? Aí eu vou trazer muito a bagagem da experiência que eu tenho vivido aí trabalhando com pessoas. Olha, tende a dar muito mais certo quando os dois compartilham das mesmas áreas, das mesmas áreas. Então, por exemplo, eu tive um jovem, estava fazendo residência, medicina, e, ele era bem novinho, e ele estava num relacionamento com uma menina que estava terminando o terceiro colegial. Não se sustentou. Não se sustentou. Por quê? Porque um moço fazendo residência não tem vida. Tadinho. É 12 horas, 15 horas no hospital, e a menina, cadê você? Você não fala comigo. Então, assim, tem muita coerência, sim. São fases diferentes, né? E a pessoa está ali com mais tempo, livre, aí começa a cobrar mais o outro. Mas tem como, assim, a pessoa... Poxa, agora já iniciei esse relacionamento. Eu faço comunicação, né? Estou com a vida bem corrida, pensando na mestrado e tal. As outras pessoas fazem uma área totalmente diferente que talvez não é tão movimentada quanto a rotina da outra pessoa. Tem como, assim, entrar num consenso e não ficar, assim, todo dia com aquela cobrança? Tem. Tem. Tem como. Porque se eu disser que não, eu não estou acreditando no desenvolvimento da pessoa. Tem. A questão é, eu quero. Eu quero trabalhar em mim o tempo que o outro precisa para ele crescer. Eu quero trabalhar em mim esse meu jeito pegajoso, né? De querer ser um grudinho. Então, assim, tem sim. Não tem que ser só médico com médico, com advogado, com advogado, não. Tem sim. É possível humanas casar com exatas? É possível. Total. Os opostos se atraem, né? Não tem jeito. Um faz as contas e o outro... É, e o outro escreve. Pronto. Os creve, tá ótimo. É possível, sim. Muito bom. É isso aí. Eu estou aqui com... Hoje é o dia dos Gabriel aqui. Quem respondeu, arrebentou as perguntas aqui do quiz foi a Gabriela e eu estou do meu lado o Gabriel que quer fazer uma pergunta para a doutora. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber... Essa geração tem sofrido muito com depressão e vida sentimental. Eu gostaria de saber se isso é relacionado à falta de conciliar os estudos, o trabalho e o relacionamento. Uau! Você trouxe tudo da vida do ser humano, né? Estudo, trabalho e relacionamento. Sim, sim. A questão da depressão e tal, na verdade, as origens podem ser várias, né? Mas existem, sim, a patologia sendo desencadeada por inúmeras frustrações nas áreas de relacionamento, na área de trabalho, né? Mas, geralmente, geralmente, quando a Lilian, a gente não está falando daquela depressão de predisposição genética, né? Mas a pessoa que desenvolve uma depressão no contexto, muitas vezes, ela não consegue ter a resiliência para lidar com a frustração no contexto que ela está passando. E aí, geralmente, também não é uma vez só, né? E aí, onde eu falo das marcas, Gabriel, dependendo do momento em que eu estou, na fase do desenvolvimento que eu estou, uma traição pode, literalmente, romper com coisas muito internas, minhas, que eu posso não conseguir restabelecer rápido. Mas, dependendo da fase que eu estou da minha idade, poxa, eu consigo passar por isso. Então, são várias origens que pode desencadear, por exemplo, uma patologia como a depressão. Mas, falar que não tem a ver, não, pode sim, pode sim ter a ver. Arrebentou, Gabriel Zão? Obrigado, viu? Vou fazer a última pergunta para a doutora, até tratando um pouquinho do que ele falou. A pessoa que teve um relacionamento, estava um amor, alguma coisa, e ela se frustrou, houve uma traição, houve alguma coisa que deixou ela arrebentada. Os estudos podem ser uma boa saída para ela esparecer um pouco? Uau! Pode? 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 Pode, gente? Eu sei que estudar às vezes não é a coisa mais agradável do mundo, mas você está focando, como a senhora falou lá no começo, está focando em outra coisa e vai abrir tua mente, teu horizonte. Pode sim, pode sim. Assim como, na verdade, ela também pode querer canalizar isso em outra coisa. Mas se ela escolher os estudos, tipo assim, não, agora é isso, agora eu vou focar nisso, aqui foi muito punk para mim, então agora eu vou focar nisso, pode, pode ser uma válvula de escape, né? E que bom que foi uma válvula positiva, porque assim como tem os estudos, também pode ser bebida, também pode ser drogas, também pode ser álcool, como também a pessoa não conseguir trabalhar essa decepção e a frustração dentro de si e se envolverem inúmeros relacionamentos para descontar o que aconteceu com ela. Então, a construção e a autodestruição é uma linha muito tênue. Então, se ela tiver que canalizar em alguma coisa, se for os estudos, show de bola, porque ela com certeza vai promover o crescimento para ela. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua participação, sua presença. Eu ia nos agradecer muito, com certeza, eu dou abrir geral a mente da galera. Queria que a senhora deixasse seus contatos, por gentileza, como é que as pessoas te encontram? Ah, legal. Bom, nós temos o nosso site, a Self Mind, Psicologia e Coaching, www.selfmind.com.br, o nosso WhatsApp, 947826311, e o e-mail, selfmind.com.br. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Manuela. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Continua sendo essa bênção para a galera aí. E você que está em casa, ouviu o que disse, eu já não tenho muito, eu sempre costuro aqui o assunto, mas olha, tudo o que a doutora disse, com muita sabedoria, muito correto nas suas palavras, eu só faço as palavras delas nas minhas, para que você possa ter foco, para que você ore a Deus em relação a tudo isso, além do que você ouviu, coloque essa questão diante de Deus, que hora é a hora para fazer o que nesse momento, para que Deus abençoe tanto os seus estudos, que é tão importante na vida do cidadão hoje, como ela disse, antigamente muitas pessoas não tiveram oportunidade de estudar, olham para si hoje, se tiverem aí essa força de vontade, com certeza poderiam fazer isso, mas a vida já não está com tanta, não vai dar tantas oportunidades quando você era mais jovem, então foque nos estudos, também se preocupe um pouquinho com aquilo que assusta o coração, mas tudo antes, coloque diante de Deus, a palavra de Deus, ela fala que nós devemos buscar a direção dele em todas as coisas, para ter sucesso em todas elas, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, é só para você jogar aquela água na cara, você que está dormindo no sofá aí, e voltar de vez para o movimento jovem, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta!